E aí galera, gamers! Beleza? Eu tô aqui com a minha caneca que é da minha parceira Load Games e queria mandar um salve pra todos vocês e falar um pouco sobre o sorteio. Roda a vinheta! Então galera, como eu já falei pra vocês anteriormente, o canal agora tá com a parceria com a Load Games e eu queria falar pra vocês que agora eu vou sortear, né? A Load Games disponibilizou aqui. Galera, esses daqui são os meus. Eu ainda vou pegar com o Jorge da Load Games os jogos que são lacrados. Halo 5 Guardians e Uncharted 4. Aí você me pergunta, pra que eu vou participar dessa promoção se eu não tenho um Xbox One, se eu não tenho um Playstation? Pra que eu quero Halo 5 Guardians se eu só tenho um PS4? Pra que eu quero um Uncharted se eu só tenho um Xbox? Meu povo, no mundo de hoje você troca, vende, dá de presente, você doa, você faz qualquer negócio, pessoal. Então participe da promoção. A promoção é a seguinte, galera. Vamos lá. Primeiro você vai curtir a página do Sincero Gamer no Facebook, a página da Load Games no Facebook. Beleza? Você já tá na página dos dois Facebooks, né? Você curte e você vai marcar 5 amigos. Você vai curtir, marca 5 amigos e beleza. Já vou pegar o nome de vocês e vocês vão estar participando que vai ser no dia 12 de... Maio, galera. 12 de maio eu vou estar fazendo sorteio na transmissão ao vivo aí. Eu vou... Toda vez que a galera curtir lá, né? Curte, marca 5 amigos e compartilha. São 3 passos, beleza? Eu vou deixar tudo bonitinho na descrição do vídeo, pessoal. Não se abechem, né? Vai ficar tudo bonitinho na descrição do vídeo. Uncharted 4. Halo Guardians. Veja se vocês não gostam do jogo, se não tem um console, você vende, né? Você dá pra alguém de presente, você faz, né? Uma troca, sei lá. Enfim, pessoal. Eu quero ajudar a galera aí que é inscrita no canal, a galera aí também que tá começando aí também a participar aí na página do Facebook e também dá uma força lá pro Jorge do canal da Load Games, né, pessoal? Então é o seguinte. É isso aí. Tá tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo, galera. Aqui, ó. Tem o link do Facebook, o meu, o da Load Games. E tem as regras também, pessoal. Sorteio ao vivo, dia 12 de maio, beleza? Se eu não me engano, dia 12 de maio é uma sexta-feira. Eu vou fazer uma transmissãozinha ao vivo, mas não tem problema que eu vou contactar a pessoa. Se a pessoa não puder ver o vídeo ao vivo, a transmissão ao vivo, eu vou contactar a pessoa pelo Facebook. São dois sorteios, né? Um pra pessoa ficar com o Halo Guardians e outro com o Charted. Esse daqui são os meus, que eu já adquiri há algum tempo, né? Mas eu vou pegar com o Jorge os jogos lacrados, beleza? Então é isso aí, galera. Um salve pra todos vocês e uma boa semana. Valeu!